As rotatórias da BR-316 no trecho urbano de Caxias foram revitalizadas e dão novo ambiente ao paisagismo da cidade. Este trabalho agora será estendido. Aqui os profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura retiram os cascalhos e excessos para que o trabalho de urbanização aconteça. A urbanização está acontecendo no canteiro central da BR-316 no trecho de 2,5 km no perímetro urbano de Caxias. A autorização para que o município pudesse intervir foi concedida pelo DENIT. Tudo com a autorização do DENIT. Demoramos um pouco porque o DENIT teve que mandar para São Luís sua aprovação. Tivemos reunião em São Luís e foi aprovada e já demos início ao trabalho. Já já todo mundo vai ter orgulho de passar pela nossa cidade e ver que nossa cidade realmente tem um cartão de visita. É um convite para quem entra na cidade e gaste aqui dentro da nossa cidade, visite os restaurantes, visite nossas praças. Ano passado a BR-316 recebeu iluminação em LED, dando vida nova à rodovia que antes era escura e levava perigo a quem trafegava por aqui. Logo depois, esse trabalho foi levado à Avenida Alvorada, no bairro Mutirão, que também recebeu a revitalização do canteiro central. A proposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura é levar este trabalho a outros bairros da cidade, embelezando ainda mais a zona urbana de Caxias. Na realidade é uma urbanização que nós planejamos junto com o prefeito, fazer a urbanização do perímetro da BR-316, um trecho que é duplicado. No ano passado entregamos a iluminação LED, que é um espetáculo, um olhado por todo o Maranhão. Então é isso, é o prefeito Flávio Gentil com a nossa equipe, dando continuidade ao que estamos sempre planejando, para fazer a cidade que a gente quer. Onde ele passou lá a gente já registrou logo o pessoal trabalhando.